Marcos, já teve Já passou na tua cabecinha Sair daqui de Manaus E ir pro Paulo Que eu acho que hoje o Paulo é Curitiba e São Paulo Já pensou em sair daqui e falar assim Rapaz, eu vou tentar lá no sul Então, todos os comediantes daqui vão embora Todos Menos eu O Roger vai embora daqui a um tempo O Leandro vai embora O Júnior vai embora Todos vão Em algum momento eles vão Eu não penso em sair daqui Eu quero fazer história aqui Eu quero ir lá fazer show Eu quero ter o meu show mensal em São Paulo Ou o meu show bimestral lá, o trimestral Eu quero ter um show fixo lá Mas eu quero estar aqui Eu não quero sair daqui Os meninos tem a ideia de ir de vez Eu não, eu quero ficar aqui Eu quero fazer Porque Manaus é minha terra Eu já tive a oportunidade de ir O Thiago Venturi me chamou pra morar lá No prédio deles Ele ia me ajudar Eu tive a oportunidade muito de sair daqui Aonde talvez eu estivesse melhor agora Mas eu não vou embora Eu não vou embora Eu vou ficar aqui Os comediantes de lá Eles fazem algumas coisas pra ajudar uns aos outros O Rodrigo Marques Ele nunca divulgou isso Nem eu E eu tô falando agora em primeira mão Eu acho que é a segunda vez que eu comento Eu falo isso O Rodrigo Marques Na pandemia No auge da pandemia Perguntou Marcos, como é que tá aí? Falei Mano A situação tá difícil Aí ele manda tua conta aí Que eu vou mandar um dinheiro pra ti Falei Não, não precisa não Ele Não precisa não Caralho Vai tomar no seu cu Mande aí que eu vou mandar Ele foi no meu Instagram Eu vi o meu Pix E depositou dinheiro lá Olha Pra ajudar Então assim Os comediantes se ajudam Entendeu? No que podem E Eu não quero ir pra lá Se eu fosse pra lá Eu seria ajudado E talvez estivesse melhor Mas a minha ideia é fazer aqui Eu amo Manaus É o maninho Eu gosto da terra Eu gosto da terra Já viajei pra São Paulo Já viajei pra outros estados Inclusive por causa Por conta da comédia A comédia me deu Muita coisa